Oi gente, o vídeo dessa semana é uma releitura de um dos vídeos antigos do meu canal antigo Dazzle Blog, Dazzle Blog e um dos mais acessados também, que é o vídeo onde eu falava sobre a aplicação de base usando o pincel tipo Duo Fiber. Vamos conferir? O que eu mais vejo atualmente, e eu mesma fazia, até eu ver um vídeo de um guru antigo do YouTube chamado Encore, que é o Coren, que agora já não faz tantos vídeos, mas os vídeos antigos dele estão lá pra gente aprender que ele agora é consultor de marca de maquiagem, tem a marca de maquiagem dele que ele me explicou, que nunca ninguém tinha me explicado antes, que esse tipo de pincel requer um tipo de aplicação diferente eu vou mostrar pra vocês já já, e o próprio nome dele em inglês já diz que tipo de aplicação é essa chama stippling, o que é stippling em inglês? É quando você pega a base e faz esse movimento aqui, de carimbar a base na pele por quê? Porque esse tipo de fibra aqui, ó, você vê que especialmente essa aqui, ela é mais aberta claro que desde que o Coren fez o vídeo, desde que esses pincéis surgiram, esses pincéis evoluíram e eu vou contar, é por isso que eu fiz um vídeo atualizado, até por isso então esse tipo de cerda, que é de fibra, originalmente de fibra ótica ele foi feito pra mimetizar, quer dizer, imitar o efeito dos pixels que estão presentes nas fotos quando a gente tira uma foto, se você aproximar, você vai ver que tem milhares de pontinhos pequenininhos que eles juntos fazem uma foto então, quanto mais esses pixels estão juntos, melhor é a definição então, isso vai servir pra base, então, ela dá aquele efeito de alta definição em qualquer base então, pra isso que esse pincel serve e como é que tem que ser a aplicação? assim, por quê? pra esses pontinhos estarem um do lado do outro, um do lado do outro e dá esse efeito de polido, de airbrush que é esse efeito de maquiagem super natural e super pertencente à pele então, originalmente, o primeiro tipo de pincel que havia era esse aqui mais abertinho, de aplicação mais espaçada logo em seguida vieram os mais concentradinhos e menores que esses são pra aplicações mais pontuais, aplicações de blush são mais multifunção, então, quanto mais juntinha a cerda e menorzinha e curta maior a concentração de produto que você vai trazer pra sua pele em seguida, também vieram esses aqui, ó que esse aqui é o 130 da MAC esse aqui é o Steeping Brush da Real Techniques que ele é um meio termo, tá vendo? entre esses dois aqui esse aqui é mais concentrado, ele dá uma aplicação mais concentrada ainda porque, né, você vai ter os pontinhos um mais do ladinho do outro e ele, inclusive, pode ser usado pra aplicar corretivo também que ele é ótimo pra isso em seguida vieram os mais compactos os mais densos, que eles vão dar uma cobertura maior então, o Flat Top, ele vai dar uma cobertura maior mais concentrada, porque as cerdas são várias e bem juntinhas o meu tá usado, que eu já usei pra mostrar a aplicação pra vocês então, as cerdas são mais juntinhas, né pra dar uma cobertura maior esse pincel aqui tem uma vantagem que você também pode usar pra polir a maquiagem depois de aplicar com esse aqui tem esses de formato redondo eles vão dar uma cobertura maior que esses aqui um pouco menor que esses aqui mais concentrado com aquele efeito de airbrush que você também pode usar pra polir a pele então, é um concentrado, eu diria, uma cobertura média esse aqui é uma cobertura média alta tem esse tipo angulado que ele dá uma concentração maior porque, ó, são cerdas compactas esse aqui é o da Macrylan o Kabuki HD B127 a Sigma também tem desse você não necessariamente precisa usá-lo fazendo esse movimento você pode usá-lo também como se fosse um pincel língua de gato aplicar a base arrastando embora eu não recomende, eu não gosto normalmente eu uso assim mesmo então, e ele tem esse formato que é pra dar uma... você pode fazer contorno você pode dar um uso diferente pra ele pode cobrir áreas que normalmente um pincel comum, por exemplo esse aqui não pega tanto a lateral do nariz também, quanto esse aqui, por exemplo pra fazer correções em pontos pra aplicar corretivo também ele pode ser usado esse aqui é um tridimensional, né? digamos, Kabuki HD em três dimensões tem esse angulado que muita gente gosta pra aplicar base também, que acho que dá uma cobertura natural eu gosto dele pra aplicar blush especialmente blushes pouco pigmentados e pra fazer contorno também porque ele concentra bem o produto então quando o produto é bem clarinho ele traz mais cor e mais concentração de produto e tem esse estilo aqui que é o que dá efeito airbrush esse aqui é o Expert Face Brush da Real Techniques que ele é ovaladinho as cerdas são compactas várias e juntinhas mas elas são em menor quantidade que esse aqui, ó por exemplo e eles são meio que multifunção eu gosto muito de aplicar contorno ruim eu acho que ele dá um efeito polido pro contorno eu amo esse pincel pra aplicar produtos cremosos porque ele concentra menos que esses angulares por exemplo então ele espalha melhor e concentra menos o produto cremoso que por exemplo esse aqui e ele dá um efeito polido bem de airbrush mesmo bem de sabe? um polido bonito com alto acabamento nem abuso tanto pra aplicar pra base mas eu gosto muito de aplicar pra ele usá-lo pra aplicar produtos cremosos pra produtos cremosos também gosto desses dois aqui, ó dependendo do grau de concentração que eu quero se eu quero um blush cremoso com uma concentração mais espaçada esse aqui um blush cremoso com uma concentração mais alta um iluminador cremoso também uma concentração mais alta eu gosto de usar esse tipo aqui que esse do meu esse meu no caso aqui é o 130 da MAC mas já tem vários parecidos o Macrylan inclusive tem parecido com eles então essa é a diferença entre o tipo de os tipos de pincéis os tipos de cerda e o tipo de aplicação lembrando que esse aqui aplicar sempre assim com esse movimento nunca assim porque você vai estar arrastando a base e o propósito principal do efeito desse tipo de pincel ele vai ser perdido trazer o efeito pixelagem de maquiagem já que você faz tanta questão de usar a base arrastando seria esses pincéis aqui seriam os ideais e para polir a base dando um efeito mais leve e polir mesmo fazer com que a base se incorpore mais a pele esse aqui é mais concentrado mas também te dá essa possibilidade de polimento da maquiagem mas com uma cobertura um pouco maior que essa então agora eu vou mostrar para vocês a aplicação mostrando esses dois tipos de pincel aqui o duo fiber com as cerdas mais abertinhas e o duo fiber com as cerdas mais concentradas eu vou usar a base de alta cobertura da quem disse Berenice para fazer o exemplo então o ideal é que você tenha uma superfície para fazer isso pode ser o dorso da sua mão pode ser paletas desse tipo essa minha aqui é da Inlotte mas a Macrylan tem similares MAC muitas marcas tem similares a todos os preços e se você não tiver uma outra opção é esse tipo de produto para artesanato que é para misturar tinta está vendo ele custa em torno de 5 reais quando muito e também serve de maneira excelente para isso ou um CD velho também serve para esteja higienizado eu vou usar minha aletinha para vocês verem então como é que eu faço eu aplico a base aqui tá apliquei a base aqui e aí eu vou com o pincel ele chama stippling brush exatamente por isso que você vai ter que fazer esse movimento aqui como é que fica tá vendo para que o produto fique até essa parte branca aqui do pincel então ela tem que pegar toda essa parte branca aqui do pincel então tem um lado que não tem você tem que ir pressionando até que ele pegue toda cubra toda toda a parte branca do pincel de todos os lados e aí você vai carimbando no rosto então quanto mais você pontilha mais ele cobre ah mas qual fica aqueles pontinhos você tem que ir pontilhando bastante para dar a cobertura total nela se você quiser e não gostar e achar que pode complementar você vem com uma esponjinha e dá uma terminada mas o segredo é você ir pontilhando pontilhando até que a cobertura esteja totalmente uniforme então esse é o resultado de uma base de alta cobertura aplicada usando o duo fiber no modo correto que é o modo estipo aí agora eu vou aplicar a mesma base mas com o pincel com as cerdas mais juntas mais compactas para vocês verem a diferença vou fazer a mesma coisa vou colocar aqui vou carimbar também até que pegue na superfície toda do pincel aqui assim eu tenho uma noção maior o ideal é ir fazendo isso que eu estou fazendo aqui que ele vai batendo espalhando para a superfície toda do pincel e agora vou carimbando não sei se aqui vocês vão conseguir ter a noção de que a cobertura é maior porque é óbvio os pontinhos estão mais juntos então ele dá uma cobertura mais eficaz e maior a base seca mais rápido com ele então sei se aqui vai dar muita diferença para vocês então esse lado eu apliquei fazendo só o tipo stippling só carimbando a base no rosto e esse lado com um pincel mais fechado e mais concentrado então é isso quanto mais aberta a cerda mais natural o efeito quanto mais fechada mais cobertura mais mais efeito coberto você vai aplicar mas eu quero dar um acabamento então você aplica com esse e faz o acabamento com esse a mesma coisa esse formato de pincel mais arredondadinho tá vendo ou esse mais chatinho ele vai dar uma concentração diferente esse aqui por exemplo vai dar um efeito airbrush maior mas com uma cobertura mais natural esse aqui ele tem cerdas mais leves ainda que esse aqui é o Taguerlan ele vai te dar uma cobertura efeito airbrush mas um pouco mais concentrada que esse aqui mas também vai te dar essa possibilidade de polimento esse tipo de pincel é só pra base líquida pra base cremosa produtos mais cremosos mais densos eu recomendo esse tipo aqui esses três tipos aqui que eles dão um acabamento melhor esse aqui pega bem muito bem produto cremoso esse aqui pega produto cremoso bem mas com mais naturalidade e esse aqui mais de maneira mais concentrada que esses outros dois então esses são os três tipos mais adequados pra se usar com produtos cremosos esse pincel aqui por exemplo te dá a possibilidade de você passar um pó mais concentrado uma base em pó mais concentrada com ele tem gente que passa pó com essa com esse tipo blush com esse tipo de pincel eu não gosto muito porque eu acho que ele é muito molinho e assim ele não coloca muito bem o pigmento então eu prefiro por exemplo pra passar blush esse tipo de pincel aqui então esse foi o vídeo onde eu falo sobre a aplicação de base com pincéis duo fiber e os vários tipos e explicação se você gostou desse vídeo clique em like pra ajudar a divulgar o vídeo e o novo canal acompanhe também as minhas redes sociais onde eu tenho algumas resenhas e dicas diferentes o endereço é arroba claumelo blog acompanhe também o blog onde eu tenho mais duas resenhas semanais que são diferentes daqueles postos do instagram além do vídeo de todas as quartas-feiras o endereço é claumelo.com e os links estão pra vocês aqui no box de descrição e na capa do youtube um beijo e até o vídeo de mais usados na semana que vem